Fala aí rapaziada, beleza? SIX aqui novamente, continuando com vocês aqui, Bully. Bom, pelo que eu vi vocês comentando, né, pelo que parece, né, alguns, pelo, assim, número de pessoas falando, preferem aqui o Jimmy careca mesmo com o boné, eu também não gosto muito de ficar colocando visual nos personagens, mas, beleza, então, galera, atendendo, então, a pedidos aí de alguns e também por concordar, lógico, voltamos aí o Jimmy Skinhead de volta aí, beleza? E vamos continuar aqui, então, o Jimmy teve um dia de férias aí, né, por causa da maratona de Lego, mas está de volta aqui e, assim, espero, não sei se eu vou postar mesmo ainda no domingo aí pra vocês ou na segunda, né, pra ele ter dois dias de folga, mas, vamos lá, Química 3, Química é tranquilo, acho que não vou precisar de colinha depois de ter bombado no vídeo anterior, mas, vamos lá, né, aqui depende só da gente mesmo, aqui, de boa, acertar os comandos, né, tranquilo mesmo, porque, meu Deus, geografia passada lá, senhor, né, vou saber muito as bandeiras dos Estados Unidos, né, Ai, cara, deixa eu prestar atenção aqui, galera, senão eu vou bombar na Química aqui, onde que é bem fácil, né, acho que nem do Brasil, cara, eu conseguiria, velho, na moral, nunca que eu vou lembrar as bandeiras dos Estados do Brasil, velho, na moral, Então, vamos lá, beleza, beleza, caraca, tá vindo bastante, hein, vamos com calma aí, Bom, conseguimos passar aqui, Química 3, então, vamos ver o que a gente vai aprender, Pau de Mico, beleza, isso aqui é bem da hora, Mas, beleza, então, galera, eu vou, pra gente deixar mais dinâmico o vídeo, galera, vou sempre cortar aqui agora esse tempo, pra gente já ir pra segunda aula, tranquilo, então, opa, mas nem sei onde vai ser a segunda aula, mas, enfim, daqui a pouco eu volto, então, Bom, beleza, galera, deu a hora ali, vamos ver, então, o que a gente vai fazer hoje, Vamos ver, nossa, inglês, mas, beleza, galera, eu já tenho minha colinha aqui do inglês, deixa até abrir aqui, beleza, então, vamos lá, pra gente não falhar, né, quem precisar aí passar no inglês também, vai tá sem erro, né, vamos ver, né, se bem que pelas palavras aqui, parece que tá mais fácil do que o segundo, né, beleza, então, vamos lá, então, aqui, pelo que tô vendo, vai, tchim, beleza, beleza, e, h, belezinha, então, oh, caramba, pensei que tinha errado, haha, tá, tenho aqui com s, i, g, h, t, beleza, então, tem um shift aqui, need for speed, shift, é, se bem que algumas palavras, acho que eu conseguiria, galera, não sei, pelo menos aqui, boa parte que eu conheço, pelo menos, né, agora, não sei se na hora ia dar branco aí, pra juntar, né, mas, pelo menos aqui, a gente passa mais tranquilo, né, ó, isso aqui, tá, ah, tá, calma aí, acho que eu tava confundindo, opa, pera aí, deixa eu ver, ah, tá, tá certo, tá certo, tem o S também, beleza, 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 então, vamos ver, mesmo colinha aqui, tipo, selas carta, ó, opa, paguatela aqui, aí, meu Deus, com paras colinas, good one, caramba, vamos, cadê, vamos, cadê, vou ver, hits, good one, mesmo, vou ver, ah, aqui, good one, meu senhor, tem que ser um monte, hein, aí, esse aqui que é, os inscritos gostam, good one, aí, pelo menos fomos aprovados já, né, tranquilo, então, vou ver, hits, mas que lá não é o first não, galera, só pra, né, antes que alguém corrija, que ela, good one, mas alguns escreve daquele jeito, galera, sério, beleza, bom, teria mais, fix, bom, beleza, então, conseguimos passar aqui, caraca, mas foi um monte de palavras, cara, acho que eu não consegui ler, não, velho, na moral, você ganhou a habilidade de dar melhores empurrões, é, segura, tem pressão de B, pra mim tá a mesma coisa, né, beleza, então, galera, temos algumas missões, então, cozinheira apaixonada, e já tá aqui do lado, então, ela, muito grave! Ah, ok, filho! Como eu faço? Ué, ótimo, hein, tô, nosso avião, o que é o meu tato certo? Ken Smith, o 선생님 do Queso, Ah, eu não sei o que é com esse cara, Mas toda vez que eu olho na sua cabeça e olhos mal, eu entro todo dentro. Ok, isso é suficiente, obrigado. Sim, é verdade, amor é blind. Eu espero que sim. Ei, garoto, eu preciso de mim um favor. Dr. Watts não realmente percebemos que estamos indo para um dia ainda. Mas estamos. E eu preciso preparar. Então, você pode me comprar o perfume da senhora da senhora? Você sabe onde é, certo? Oh, e eu quase esqueci. Alguma cana e alguns sedativos. E para os sedativos, não os compre, só olhe para eles na caixa. Ok, eu posso fazer isso. Boa! Ah, linda. Mas beleza, então a gente tem que ajudar ela aqui a ter um encontro com o professor de química. Meu Deus. Bom, acho que rolou uma química entre eles, né? O que é por você? Ah, hum. Não estão me entendendo. Eu tenho certeza de que ela está me oferecendo. Ou o Mestre. Então, ela vai fazer isso. O que é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Beleza, mas acho que consegui afastar eles aqui. Isso que importa, né? Plástico de perfume. Ok. Opa. Que sorte, Daniel. Vamos ver o que é a próxima item que a gente vai precisar. Tá, vamos lá então. Coisas da Edna. Vixe, vai dizer que está na cidade. Deixa eu ver. Pior, hein? Pior que... É mesmo. Pera aí, então... Que eu chegar fácil lá na... Pode ficar a bike, cara? É aqui mesmo. A gente está com uma bike melhorzinha, Towns. Então, vamos pegar a bike. Beleza, então. Vamos lá com a nossa nova BMX. Nossa, Monark Paçoca 2001. A gente está com uma bike melhorzinha. É aqui mesmo. 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 No jogo de corrida. Você está totalmente adictivo e não se vê. É simplesmente futebol. Mas você tem que pagar por isso. Pai equals 3.1592689... É o que você quer, certo? Se procurar por isso? Oh, vamos pagar o dinheiro para ele. Eu me pergunto se ele vai comprar o dinheiro. Ué, comprou a caixa de chocolate do gordinho. Não é melhor que ele comprado. Olha só a bicicleta na frente da polícia aqui, velho. Pedindo para tomar ele aquela cacetada na Zoreba. Isso vai ser bom. Você não é um lugar tão importante como eu. Ei, deixe meu dinheiro em casa. Não, papai noel. Por favor, me diga o noel aqui, você é louco. Não, cara. Eu não quero. Ah, Jesus. Já tem quem não vem para a cena da gente. Você é louco, mano. Ai, caralho. Polícia. Socorro. Mano, dá ré, por favor. Obrigado. Tá, acho que deu certo então. Conseguimos pegar o que precisávamos. Então, vou pegar o atalho aqui novamente. A gente voltar para a Dona Edna lá, hein. Vamos sair. Isso aí, balão. Já era, tá muito louca a decoração de Natal aqui, né. Apesar de a gente, a gente é um fevereiro. Nossa, muita vida louca, sério. Tá, ninguém mexe na minha bike, hein. Eu já tive uma bike roubada dentro da escola, agora dá para acreditar nisso. Foda, né. Opa. Não sei por que eu subi, tá ligado. Bom, só te explicar melhor, né. Aqui eu fazia educação física num horário diferente. E fui de bike uma vez, e não tinha corrente, né, nesse dia. E... Nesse dia não, né. Não tinha, mas na verdade eu deixava na quadra. E nesse dia a professora inventou de... E aí, Edna, eu tenho a sua coisa. E aí, Edna, você velha, eu tenho a sua coisa. Ah, uau. Boa sorte. Fantástico. Se eu fosse 50 anos de idade, eu te daria a mesma. Ah, obrigado, Kiff. Ah, onde é o perfume? Ah, eu acho que não era para beber, né, mas tudo bem. Ah, eu acho que não era para beber, né, mas tudo bem. E aí, eu vou fazer pior do que spit, né. Ok, o que você quer? Eu quero ir para um bom dia com o Dr. Watts. Então, então, você vai. Sim, você sabe o que vocês filhos são assim. Você vê uma bonita parecida em um dia e você vai fazer qualquer coisa para arruinar isso. Você tem um ponto. Então, eu preciso que você se veja para mim e que os filhos de filhos de filhos. Nossa, 40, caraca. Valeu, Tia. Se precisar de mais coisas aí, estamos aí, né. Bom, galera. Ué, não vai ter que ficar vigiando ela, não? Oh, tranquilo, então. Temos desafios do... Ah, tá. É, vamos ter que continuar, então, aqui, galera. Pensei que tinha parado já. Ela tinha parado por falar, né. Mas, deixa eu ver onde vai ser o encontro, então, deles. Pera aí. Oh, caramba. Ficou de novo. Bom, enfim, é aquele da esquerda lá, né. Bom, hoje... Pera aí, que a gente não pode passar o dia sem... Vocês estão ligados, né. Cadê ela? Vem aqui. Tem que ser mulher. Vou lhe usar. Ah, ela de Tokia não tá tão bonitinha como antes. Oh, caramba, eu não consigo selecionar ela. Para você, baby. Para você, baby. Tá, agora me beijo, vai. Eu gostaria de estar junto com você. Você é incrível. Bem, nós todos temos nossos demônios. Ah, eu ouviu que o bebê vai ficar com você, se não não é o Jimmy Boy, pegador. Vida logo com o menino piranha. Vai, cara. Beleza. Oh, alguém derrubou minha bike. Porque ela é foda. Ela fica em pé. Sim. Esse desafio dos nerds é... Não sai dali, né, galera. O que a gente pode fazer depois? Depois que a gente terminar os paranauê da velha, né? Oh, é de R, mano. Vai tirando. O Jimmy é muito manobreiro, velho. Isso é louco. Ai, caralho. Acabou olhando... Opa. Parece que tá perto, mas não tá muito, não, eu acho. Eu acho que vou por aqui. Beleza, então. Opa, acho que eu vou ver o elástico aqui. Não interrompo o evento. Esconda-se na árvore. Beleza, então. Ah, a gente vai ter que dar só estilingada na cara dos trouxos. Tranquilo. Isso aqui é muito legal. Fazer. Sobe lugar, olha, ó. Que cacete. Ai, sou toda ligada. Ai, meu Deus. A gente só tem esse tempo pra subir na árvore, é isso? Mano, ele não sobe, tá ligado? Ah, para, velho. Como assim, mano? Ah, Y, né, cara? Que coisa absurda. Vamos lá. Agora, tá tranquila. A gente vai apertando o A como se fosse Assassin's Creed, tá ligado? Ah, é tão bom pra finalmente sair da cozinha, então eu não posso dizer que eu me importo com a comida. Ah, amor não é fácil, não é? Não. E aí, o que você está fazendo? Não tem nada como a sua cozinha. Caraca, mano. Tem um monte aqui já, mano. Como pode um negócio desse? Eu sei. Eu passei muitos anos, Slayman. Caramba. O que é que você está fazendo? O que você está falando sobre isso? Eu vou fazer um pouco mais rápido antes de eu pegar o meu cleaver. Ele disse que eu devia voltar ao meu laboratório. Eu vou ter que fazer de novo aqui. Tá, então é Y para a gente subir na árvore, né? Não há como em Assassin's Creed, sim. Belezinha, então. Vamos lá, então. Ajuda eles a ter o encontro. Deixa eu ver mais pra cá. Tranquilo, então. Cadê meu? Slang Masters aqui, Sniper. Casa Ninja. Não se unHAM, finalmente não pudesse sair da casa. Vai, vai. Não, não posso falar. É que sou bem, Edna. Estou muito desculpa. Você me cortou, tipo, a sua cabeça? Isso, não é? Essak. Por que você está fazendo nada de falar com você em cocina? Eu sei! Eu passei muitos anos, Slayman, contra um teto bom, Você sabe, e eu estava bem surpreendido. Você está chegando com experimentos biológicos? Eu nunca sabia que você estava interessado em química. Deixe-se a sua vida! Ah, química. É tudo como a minha filha. Parece que o aluno está deixando muffins em minha sala quando eu não estou lá. Mas você está chegando. Eu sou realmente maluco. Eu sou o seu filho. É muito ruim, você diz. O que você... Eu... Eu... Eu não sei quem é que você está. Eu quero dizer, os filhos são tão loucos. Eu odeio a maioria deles. O pequeno filho obnoxioso. Ah, a loucura infatuação. Pai, noizinho, por favor. Eu suponho que a minha mestre é o assunto fascinante de literatura. É bem afetando uma mulher. Oh, sim, eu também. Eu imagino que eles estariam constantemente pensando sobre o seu cabelo. Os cabelos são tão loucos. O cabelo é um palhaço. Sim, você é um cientista. Você deve ser. Porra, você também. Caramba, mano. Os caras não tem o que fazer. Ai... Sei lá, velho. Descabelhar o palhaço. Eu acho que aquilo lá não era aluno não, mas... Toma também, pedrada. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Pelo menos café. Porra, porra. 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 Nós estamos voltando agora. De volta para o meu conchego. Beleza. Então é isso, galera. O vídeo de hoje de Bully vai ficando por aqui. Um grande abraço a vocês. Não esqueçam de clicar aí no gostei, beleza? Assim você ajuda aí a série a estar conquistando cada vez mais espaço aí dentro dos nossos corações, cara. Tá, parei. Mas enfim, galera. Valeu aí mesmo por todo o apoio de vocês. Cada comentário, o like aí. Vocês são fodas. Mas não são mais fodas que Jimmy. The Skinhead, Ninja de Konoha, Vila Oculta de Bull Worlds, Pegador e tudo mais. Mas tem um ursinho no quarto dele. Enfim. Falou, galera. Até a próxima então. Falou. Fui.